Para mudar a região no seu iPhone, primeiro abra o aplicativo. Ajustes no seu dispositivo. Role para baixo e toque em geral. Dentro do menu geral, procure Idioma e região e selecione-o. Nesta seção, você verá uma opção para Região. Toque nela e você verá uma lista de países e regiões. Role pela lista para encontrar aquele que você deseja definir como sua nova região. Depois de selecionar a região desejada, toque nela para confirmar sua escolha. Após mudar a região, seu iPhone pode precisar reiniciar para aplicar as novas configurações. Você também pode querer verificar sua loja de aplicativos, pois alguns aplicativos e serviços podem variar com base na região que você selecionou.